Entre os dias 7 e 10 de novembro, na costa do Sauip, ocorreu o 16º Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste. O evento, promovido pelo Sim de Combustíveis da Bahia, abordou questões como adulteração e sonegação fiscal, também conhecida como descaminho. O presidente da entidade, Walter Tanos, e o presidente da Fê Combustíveis, James Toro Neto, destacaram como essa prática criminosa afeta o setor empresarial e os consumidores. Isso está acontecendo, isso agride bastante o mercado, desequilibra o mercado. Como foi falado aqui no evento, 10% do preço é a margem do revendedor, para ele pagar todos os seus custos. E o descaminho representa mais de 18%. Olha, isso é um impacto que pode ser de várias formas, desde a qualidade, desde a quantidade, que são bombas fraudadas que afetam o consumidor final, desde um produto de não qualidade. Cerca de 1.200 participantes de diversos estados estiveram presentes no local durante os quatro dias de evento. Questões sobre economia, reforma tributária e o uso de combustíveis naturais também foram debatidas. A gente teve um decréscimo do consumo de gasolina, o consumo de etanol crescendo, assumindo um papel cada vez mais relevante, e a eletrificação, de alguma forma, se mantendo estável nesses últimos períodos. 80% do transporte brasileiro é justamente em cima de combustível. É um setor decisivo para a economia brasileira, e vai enfrentar agora o desafio da transição energética. Mas é um setor muito forte, muito resiliente, e o Brasil continuou rodando, mesmo durante a guerra que foi a Ucrânia. Os alimentos chegaram às cidades, vindo do campo agregado. Então, é um setor muito forte e nos ajudou muito durante a crise. O governador do estado, Jerônimo Rodrigues, esteve presente e visitou todos os estandes. Ficou com seis secretarias para prestigiar e valorizar o evento desse segmento. Então, parabenizo e quero cada vez mais me aproximar na condição de líder do estado, mas como um governador que tem a noção do que significa esse segmento para a economia baiana.